Música Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Vamos mais um pouquinho de uma dose diária da lição. A lição de terça fala sobre a substituição. Lá no ritual do santuário do Antigo Testamento, o pecador deveria morrer. Romano 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o texto não para por aí. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que fantástico. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 14, diz Jesus é aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Jesus é o cordeiro. Jesus é o substituto. É ele quem tomou o nosso lugar. Portanto, quando você olhar para a cruz do Calvário e se perguntar quem é este aí sobre a cruz, não diga é o miserável filho de Deus, é o filho de José e Maria. Não. Este na cruz. É você na pessoa do filho de Deus. E a justiça de Deus se manifesta nesta substituição de uma forma tremenda. Porque assim como lá no Éden você não estava, mas herdou a natureza, não a culpa, mas a natureza pecaminosa de Adão, você também não estava na cruz, mas você herdou a justiça oferecida pela graça de Cristo. É nesse sentido que ele é o nosso substituto perfeito. Ele viveu, ele morreu morte eterna para te dar vida eterna. Ele viveu uma vida perfeita para trocar por sua vida imperfeita. Jesus é o perfeito substituto. Você não quer hoje aceitar o sacrifício dele em seu favor? Aceitar o que ele fez por você? Você não quer responder a tamanho amor com uma entrega do seu coração? Ele é o sacrifício perfeito, diz a lição. E não é a vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que ele não aceitará por serem pecaminosos e sem préstimo. Sabe, duvidar do sacrifício de Cristo é não acreditar em quem pagou o preço por você. Não se sinta perdido pelos seus pecados. Confesse a Ele. Peça perdão e transformação a Ele. Porque nós temos um advogado que jamais perdeu uma causa que lhe foi confiada. Pode ir a Ele sem medo. Ele vai vencer todas as causas que você levar a Ele. Porque Ele é o substituto. Ele vai vencer todas as causas que você levar a Ele. Tchau. Tchau. Tchau.